Eu já te esqueci, eu já te esqueci E antes de esquecer eu sofri, eu chorei, eu bebi sem sorrir Mas eu te esqueci, uou, eis love e eu te esqueci Eu tava certo que ia dar errado, que o nosso caso era só acaso Que o final tinha um futuro próximo Mas mesmo assim eu continuei, você não se entregou, só eu me entreguei Você esperava o quê? Eu fosse esperar você Eu já te esqueci, eu já te esqueci E antes de esquecer eu sofri, eu chorei, eu bebi sem sorrir Mas eu te esqueci, uou, eis love e eu te esqueci Eu tava certo que ia dar errado, que o nosso caso era só acaso Que o nosso caso era só acaso Que o final tinha um futuro próximo Mas mesmo assim eu continuei, você não se entregou, só eu me entreguei Você esperava o quê? Você esperava o quê? Eu fosse esperar você Eu já te esqueci, eu já te esqueci E antes de esquecer eu sofri, eu chorei, eu bebi sem sorrir Mas eu te esqueci, mas eu te esqueci Oh, eis love e eu te esqueci Oh, eis love e eu te esqueci Oh, eis love e eu te esqueci Bebi todas pra poder ligar Perdi meu grande amor, não sei o que fazer Amigo louco, tô liguei pra te dizer Manda um recado e um beijo meu Sei que ela não perde um programa seu Ela não abre a porta e não tem celular Então só tem um jeito dela me escutar Vai louco, tô Diz que eu estou Completamente apaixonado Louco de amor Diga por favor Fala aí no ar Não sei viver sem ela Que tem um cara aqui Com saudade dela Cheio de desejos Diz pra ela Louco, tô Só quero mais um beijo Manda um recado e um beijo meu Sei que ela não perde um programa seu Ela não abre a porta e não tem celular Então só tem um jeito dela me escutar Vai louco, tô Diz que eu estou Completamente apaixonado Louco de amor Diga por favor Fala aí no ar Não sei viver sem ela Que tem um cara aqui Com saudade dela Cheio de desejos Diz pra ela Louco, tô Só quero mais um beijo Vai louco, tô Diz que eu estou Completamente apaixonado Louco de amor Diga por favor Diga por favor Fala aí no ar Não sei viver sem ela Que tem um cara aqui Com saudades dela Cheio de desejos Diz pra ela Louco, tô Só quero mais um beijo Diz pra ela Louco, tô Só quero mais um beijo Diz pra ela Louco, tô Só quero mais um beijo Eu fui ao garipo E deixei a minha mulher Ela entregou o amor pra quem quiser Eu estava trabalhando, trabalhei com muita fé Arrumei muito dinheiro, ai, e mandei pra minha mulher Ela foi gastar com os homens no cabaré Bebo, eu bebo mesmo, eu boto é pra beber Ah, e com meus amigos eu bebo com prazer Ah, e com meus amigos eu bebo com prazer Leidiane, Leidiane, meu amor Leidiane, eu te quero, meu amor Leidiane, eu te peço pra você voltar Volte, meu bem, eu sei que eu vou te perdoar Oh, oh, ei, ei, sem você não viverei Volte logo, não suporto, oh, essa distância de você Oh, oh, ei, ei, sem você não viverei Todo o amor desse mundo Pra você eu entreguei Por isso peço que escreva Uma carta, por favor Meu coração, meu amor, meu amor Meu coração está pedindo Volte logo, meu amor Pra ver se eu encontro O meu amor Oh, 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 você se escondeu E eu nem sei aonde rir Onde você se esconde Eu vou te procurar Oh, 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 oh Sozinha, você tem um novo amor Todo dia ao amanhecer, quanto mais tento te esquecer Mais me lembro, não tem jeito Desde quando eu te conheci, nunca mais te tirei daqui O meu peito, de que jeito? Não está sendo fácil, não está sendo fácil Não está sendo fácil viver assim Você está grudada em mim Não está sendo fácil, não está sendo fácil Não está sendo fácil viver assim Você está grudada em mim Quanto descaso cabe dentro dessa casa Altão dois graus pra nossa cama congelar Essa expressão aí de af na sua cara Quantos também o meu te amo ainda vai escutar É assim que começam os sinais Com esse clima onde tanto faz Um olhar sem admiração O meu beijo não vê mais beijão Essa cama não tem mais tesão Se eu não me disse, não me beija Você já desistiu de mim, só não me deixa Pra fazer amor é uma peleja Você já desistiu de mim, só não me deixa Se eu não te disse, não me beija Você já desistiu de mim, só não me deixa Pra fazer amor é uma peleja Você já desistiu de mim, só não me deixa É assim que começam os sinais Com esse clima onde tanto faz Um olhar sem admiração O meu beijo não vê mais beijão Nessa cama não tem mais tesão Se eu não te disse, não me beija Você já desistiu de mim, só não me deixa Pra fazer amor é uma peleja Você já desistiu de mim, só não me deixa Se eu não te disse, não me beija Você já desistiu de mim, só não me deixa Pra fazer amor é uma peleja Você já desistiu de mim, só não me deixa Se eu não perdi, cê não me deixa Você já desistiu de mim, só não me deixa Pra fazer amor, amar, peleja Você já desistiu de mim, só não me deixa Se eu não perdi, cê não me deixa Você já desistiu de mim, só não me deixa Pra fazer amor, amar, peleja Você já desistiu de mim, só não me deixa Você já desistiu de mim, só não me deixa Quanto mais eu penso em lhe deixar Quanto mais eu sinto que não posso Pois eu me prendi a sua vida Muito mais do que devia Quando é noite de regresso você briga Por qualquer motivo Confesso que tenho vontade De ir pra bem longe pra nunca mais lhe ver Oh minha amada Por que brigamos? Não posso mais viver assim Sempre chorando A minha paz Estou perdendo A nossa vida deve Ser de alegria Pois eu te amo Já não consigo esquecer as tolices Que você diz nessas horas Já tentei mas não posso Tenho impressão que do amor que um dia existiu entre nós Hoje só resta uma chama apagando O medo de ficar só me apavora E eu me desespero Só me resta pedir sua ajuda Pedir que você não me deixe meu amor Oh minha amada Porque brigamos Não posso mais viver assim Sempre chorando A minha paz Estou perdendo A nossa vida deve Seja alegria Seja alegria Oh minha amada Oh minha amada Estou perdendo Estou perdendo Estou perdendo A nossa vida deve Seja alegria Seja alegria Pois eu te amo Tanto Sente aqui comigo no sofá E vamos conversar É hora de abrir o jogo Nosso amor Tá indo de água abaixo Se deixar vira relaxo Temporal apaga o fogo Porque você não olha nos meus olhos Seu beijo não tem o mesmo sabor O seu carinho não me faz dormir Nem sua quando a gente faz amor Você só quer tomar banho sozinha Na hora do jantar Me diz que já comeu Não vê novelas e nem liga o som Diz que não tá nada bom Que satisfaça o ego seu Você se esqueceu Que dentro dessa casa eu existo Que em 82 Casou comigo Por isso exijo uma explicação Se sou eu que te incomoda Pra te fazer feliz Fiz o que pude Mas o incomodado é que se mude Você é quem vai tomar a decisão Decida Se vai embora ou ficar comigo Se vai me respeitar como marido Pois desse jeito não estou aguentando Decida Ou pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar colírio Pra enxergar o quanto Ainda te amo Você se esqueceu Que dentro dessa casa eu existo Que em 82 Casou comigo Por isso exijo uma explicação Se sou eu que te incomoda Pra te fazer feliz Fiz o que pude Mas o incomodado é que se mude Você é quem vai tomar a decisão Decida Decida Se vai embora ou ficar comigo Se vai me respeitar como marido Pois desse jeito não estou aguentando Decida Ou pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar colírio Pra enxergar o quanto Pra enxergar o quanto Ainda te amo Decida Se vai embora ou ficar comigo Se vai me respeitar como marido Pois desse jeito não estou aguentando Decida Ou pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar colírio Pra enxergar o quanto Ainda te amo Muito prazer em revê-la Você está bonita Muito elegante, mas jovem Tão cheia de vida Eu ainda falo de flores E declamo seu nome Mesmo os meus dedos me traem Disco seu telefone É minha cara, mudei É minha cara Mas por dentro eu não mudo O sentimento não para A doença não sara Seu amor ainda é tudo, tudo Daquele momento até hoje esperei você Daquele maldito momento até hoje Só você Eu sei que o culpado de não ter você Sou eu E esse medo terrível de amar outra vez É meu Sei, não devia dizer Disse, perdoa Bem que eu queria encontrá-la e sorrir numa boa Mas convenhamos se a vida nos faz tão pequenos Nos preparamos pra muito e choramos por menos É minha cara É minha cara, mudei minha cara Mas por dentro eu não mudo O sentimento não para A doença não sara Seu amor ainda é tudo, tudo Naquele momento até hoje Naquele momento até hoje esperei você Naquele maldito momento até hoje Só você Eu sei que o culpado de não ter você Sou eu E esse medo terrível de amar outra vez É meu Ontem te encontrei Você estava tão linda Meu coração disparou Mas você nem deu atenção Tentei te mostrar Tentei te mostrar Que o meu amor era só seu Mas de mim você desfez Me deixando na solidão O amor quando acerta a gente Nem sempre dá pra controlar Se o coração ficar Se o coração ficar carente Você vai beber até chorar Você vai beber até chorar O amor quando acerta a gente O amor quando acerta a gente Nem sempre dá pra controlar Se o coração ficar carente Se o coração ficar carente Você vai beber até chorar Se o coração ficar carente Se o coração ficar carente Você vai beber até chorar Se o coração ficar carente Você vai beber até chorar Você vai beber até chorar Eu rezo pra você Eu te faço Eu te amo mais Eu te amo mais Eu sei que a gente não dá certo Eu quero ver teu sorriso Mesmo não estando perto Saber ir embora Também é prova de amor A nossa história fica Mas a gente acabou Oh Mara que ele te leve pra viajar Lá pra torre Eip Onde você sonhou noivar Que faça amor contigo Eu te amo no banco de trás do carro Te leve pra jantar Naquele restaurante caro Eu te amo mais Mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso Mesmo não estando perto Saber ir embora Também é prova de amor A nossa história fica Mas a gente acabou Tomara que ele te leve pra viajar Lá pra torre Eip Onde você sonhou noivar Que faça amor contigo No banco de trás do carro Te leve pra jantar Naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo Ia ser bem melhor comigo Tchau, 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 tchau Olha só você Depois de me perder Veja só você Que pena Você não quis me ouvir Você não quis saber Desfez do meu amor Que pena Que pena Que pena Hoje é você Quem tá sofrendo Amor Hoje sou eu Quem não te quer O meu coração Já tem um novo amor Você pode fazer O que quiser Você jogou fora O amor que eu te dei O sonho que sonhei Isso não se faz Você jogou fora A minha ilusão A minha ilusão A louca paixão É tarde demais Que pena Que pena Que pena amor Que pena Que pena Amor Hoje é você Quem tá sofrendo Amor Hoje sou eu Quem não te quer O meu coração Já tem um novo amor Você pode fazer O que quiser Você jogou fora O amor que eu te dei O sonho que sonhei O sonho que sonhei Isso não se faz Você jogou fora A minha ilusão A louca paixão É tarde demais Você jogou fora O amor que eu te dei O sonho que sonhei O sonho que sonhei O sonho que sonhei O sonho que sonhei Isso não se faz Você jogou fora A minha ilusão A minha ilusão A louca paixão É tarde demais É tarde demais Que pena Que pena amor 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 Índia, seus cabelos nos ombros caídos Negros como a noite que não tem luar Seus lábios de rosa para mim sorrindo E a doce meiguice desse seu olhar Índia da pele morena, sua boca pequena, eu quero beijar Índia, sangue e tupi Dei o cheiro da flor Vem que eu quero te dar Todo meu grande amor Quando eu for embora para bem distante E chegar a hora de dizer adeus Fica nos meus braços só mais um instante Deixa os meus lábios se unir aos seus Índia, levarei saudade da felicidade Que você me deu, me deu Índia, a sua imagem Sempre comigo vai Dentro do meu coração Flor do meu par Eu para a água Olha A primeira vez que eu estive aqui Foi só pra me distrair Eu vim em busca do amor Olha Foi então que eu lhe conheci Naquela noite fria Em seus braços Meus problemas esqueci Olha Olha A segunda vez que eu estive aqui Já não foi pra distrair Eu senti saudades de você Olha Eu precisei do seu carinho Pois eu me sentia tão sozinho Já não podia mais lhe esquecer Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo E não interessa o que os outros vão pensar Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo E não interessa o que os outros vão pensar Eu sei Que você tem medo de não dar certo Pensa que o passado vai estar sempre perto E que um dia eu possa me arrepender Eu quero Eu quero Que você não pense nada triste Pois quando amor existe Não existe tempo pra sofrer Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo E não interessa o que os outros vão pensar Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo E não interessa o que os outros vão pensar Eu vou tirar você desse lugar Eu vou tirar você desse lugar Eu vou levar você pra ficar comigo E não interessa o que os outros vão pensar Eu sei Não é fácil ficar sem você Minha menina Acordar toda noite e ver Você não está De manhã quando o sol aparece Através da cortina É difícil conter o desejo De te encontrar E nos cantos vazios da casa Procuro seus olhos Você deve estar por aí Numa rua qualquer Então saio de mim sem medo Eu te procuro Com o meu pensamento Enquanto esfria o café E uma saudade bate forte Dói no fundo Vontade louca de te amar mais uma vez Será que todas as pessoas desse mundo Fazem amor gostoso como a gente fez Foi uma transa só no caso E nada mais Foi de repente sem a gente perceber Mas foi tão lindo Foi tão bom e é por isso Que nem dormindo Que nem dormindo eu consigo te esquecer E nos cantos vazios da casa Procuro seus olhos Você deve estar por aí Numa rua qualquer Então saio de mim sem medo Então saio de mim sem medo Eu te procuro Com o meu pensamento Enquanto esfria o café E uma saudade E uma saudade bate forte Foi uma transa só no caso Foi uma transa só no caso E nada mais Foi de repente sem a gente perceber Mas foi tão lindo Foi tão bom e é por isso Que nem dormindo eu consigo te esquecer E um E uma saudade